Primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o financiamento voltado para a retomada do transporte de passageiros por linhas férreas, tanto os com características turísticas, quanto os de caráter regular, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, Superintendente de Transporte Ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. A Aurélio Ferreira Braga, Coordenador da Unidade Regional de Minas Gerais, Cofer-MG, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Janaína Soares Silva Pereira França, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Assessora da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, representando Paulo Sérgio Lacerda Beirão, Diretor-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. André Luiz Tenuta Azevedo, Diretor da ONG TREM. Cláudio Omir José Martins Vieira, Diretor Regional da AMM, Associação Mineira dos Municípios na Zona da Mata. Quero dar as boas-vindas à nossa superintendente, a doutora Vânia, a Janaína, ao meu professor André. O professor André está com um ar hoje, assim, muito joia, não é? Deve estar feliz, porque é uma luta histórica dele da questão do trem de passageiros. É uma alegria. Eu já vim para cá pensando que o André ia gostar, porque é a luta dele, a retomada ferroviária. Queria também informar que nós teremos no próximo dia 18 de abril, na área do Belvedere, a presença do juiz federal, que determinou a paralisação de todo o processo de leilão que estava incluída na área do Belvedere. Inclusive, ontem, conversei com o senador Alexandre Silveira, que me garantiu que já por ato administrativo o governo federal retirou a área do Belvedere do leilão que aconteceria proximamente. Portanto, nós temos uma decisão judicial também. Um trabalho muito aguerrido do nosso procurador federal em Minas Gerais, e que, doutor Carlos Bruno, e que a ação impetrada por ele tem essa resposta do juiz realizando toda a suspensão do processo, inclusive, professor André Tenuta, dizendo que quem tem direito sobre tratar daquela área é a Procuradoria do Ministério Público Federal e é o juízo federal em Minas Gerais por se tratar de uma área federal, e não o Estado de Minas Gerais ou municípios que teriam qualquer autoridade sobre a área. Então, no dia 18, queria aproveitar para convidar, convidar Claudio Omir, convidar o professor André, que é um lutador pela permanência daquela área em poder da população para que estejamos juntos lá no dia 18, Ricardo Coutinho, qual que é o horário? Às 10 horas, o juiz estará na área para conhecer a área, mas, mesmo antes de conhecer, o juiz já determinou o cancelamento do leilão da área, que, realmente, é um grande absurdo. O sonho de todos os ferroviaristas de Minas Gerais, da Frente Ferroviária, a ONG TREM, liderada pelo professor André Tenuta e outros, abnegados da volta das ferrovias no Estado de Minas Gerais, vem há muito tempo mostrando opções para a utilização daquela estrutura ferroviária, que hoje encontra-se, de alguma forma, as empresas abandonaram, só que a população não. A população entende que é uma área de lazer da população e o leilão foi feito para que os construtores comprassem, para construir mais torres de apartamento em um local já muito adensado. Meu assessor, Romulo Duarte, fez um trabalho de origem e destino, professor Tenuta. Por onde, qual seria a origem Rapós, Reacima, Nova Lima? O destino, qual seria o destino? E mais de 70% dos veículos que saem dessas cidades não têm como destino a zona sul de Belo Horizonte, o Belvedere, e sim o centro de Belo Horizonte e outros destinos. Portanto, o problema do trânsito não está no Belvedere. Tem que ser criada outra opção para que eles possam não ter necessidade de passar naquele gargalo. Diminuiria muito o tráfego na zona sul de Belo Horizonte. Tem a opção de ligar Honório Bicalho, que é um distrito de Nova Lima, com a Avenida dos Andradas, na zona leste de Belo Horizonte, próximo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O que faria com que aqueles que têm o destino de Belo Horizonte acessassem Belo Horizonte rapidamente. portanto, nós estamos com uma expectativa muito grande. O posicionamento do senador Alexandre Silveira já nos deu muita esperança e agora a presença do juiz federal na área no dia 18 ele poderá constatar que a população plantou árvores é um lugar que já é um parque, não é necessário criar um parque. O que falta para se garantir como parque é uma infraestrutura, um banheiro, algo assim. Está conosco o deputado Carlos Pimenta, eu solicito o Márcio, nosso assessor, que peça e temos o deputado Mauro Tramonte. Nós formamos coro, Márcio, com a presença do deputado Mauro Tramonte, que é um lutador também pelo parque linear ferroviário do Belvedere e estaremos juntos, eu, deputado Mauro Tramonte, no dia 18 na visita do juiz federal à área. Nós formamos, é a pergunta que eu faço, formamos coro porque temos sobre a mesa um requerimento do deputado Carlos Pimenta. Temos coro com a presença, passo então a fase de votação de requerimentos. Temos sobre a mesa o requerimento do deputado Carlos Pimenta. Sua excelência requer, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o retorno da ferrovia Bahia Minas na cidade de Nanuque. A justificativa de sua excelência, deputado Carlos Pimenta, a cidade de Nanuque no Vale do Mucuri faz parte da rota da ferrovia que foi desativada nos anos 60 e hoje, com o debate de reativação da ferrovia Bahia Minas, nada mais justo que a cidade de Nanuque participe do debate, haja visto que a cidade passa a ser contemplada com essa reativação. O deputado Carlos Pimenta faz muito bem ao requerer a presença da comissão em Nanuque. É importante dizer que nós já temos um pedido de autorização junto ao governo federal, junto à NTT, e parece, depois Aurélio pode confirmar para nós, representando a NTT nessa audiência, que nós teremos, a partir do dia 26, análise por parte da NTT desse pedido de autorização. E uma delas, deputado Carlos Pimenta, é da MTC Caravelas. É a empresa que já está operando o porto de Caravelas e solicita autorização para operar, retornar à estrada de ferro Bahia Minas. Então, V. Exª age muito bem, porque também nós tivemos uma reunião em Teixeira de Freitas, eu estive presente, e eles querem uma variante. Eu não me lembro se tira a ferrovia de Serra dos Aemores ou de Nanuque. Então, deputado Carlos Pimenta, sempre muito atento, iremos à Nanuque, e queria lembrar aqui o Márcio, por favor, os nossos consultores também, de convidar a MTC Caravelas, a NTT, para que a gente garanta a permanência daquela rota histórica passando por Nanuque, passando por Serra dos Aemores, Carlos Chagas, Aemorezinho, que é justamente na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Eu vou colocar em votação, então, o requerimento do deputado Carlos Pimenta, concedo a palavra ao deputado Carlos Pimenta, para que ele possa encaminhar a votação. V. Exª tem a palavra. Muito obrigado, meu caro amigo presidente João Leite, por essa oportunidade, eu quero cumprimentar os convidados dessa importante reunião que está sendo, que está ocorrendo agora em Belo Horizonte, para poder discutir, como sempre, assuntos de extrema importância para Minas Gerais, principalmente, quando a gente sabe que o transporte ferroviário é, sem dúvida alguma, uma das maiores e poucas alternativas que nós temos de efetivamente alavancar o desenvolvimento, o progresso, o transporte aqui no nosso Estado. E essa audiência em Nanuque, João Leite, ela vai ser fundamental. A cidade de Nanuque, ela é a principal cidade do Vale do Mucuri, uma cidade com mais de 50 mil habitantes, mas uma cidade que até então depende praticamente de tudo, de outras cidades vizinhas, de Tio Flotone, de Governador Valadares, e Nanuque tem condições e precisa ter condições de fazer, de promover o desenvolvimento ali bloco-regional. Nós temos vizinha a Nanuque, Serra do Zé Mores, nós temos em Carlos Chagas e várias outras cidades também da região mais ao sul do Vale do Jequitinhonha e inclusive outras cidades da Bahia e do Espírito Santo. Nanuque está localizado na tríplice fronteira de Minas com o Espírito Santo a nove quilômetros e com a Bahia pouco mais de dez quilômetros. Tem um desenvolvimento próprio muito grande através da indústria sucro-alcooleira produzindo álcool, produzindo açúcar. Nós temos a DASA que promove milhares de empregos, agora também uma outra empresa que estava desativada e por ação de empresários locais, eles vão colocar em reativação no ano que vem. Nós temos o Frisa que é um dos melhores e mais bem organizados frigoríficos que exporta a nossa carne de primeiríssima para a Ásia, para toda a Europa, a Europa Oriental. Então é isso, Nanuque precisa desse impulso e a sociedade está entendendo isso, o prefeito Gilson Coleta está entendendo isso, as pessoas que moram na cidade, empresários, políticos, vereadores, o prefeito, o prefeito de Serra do Zé Moreias, o nosso amigo Irã Cordeiro, eles estão entendendo isso. Agora, há poucos dias atrás, estivemos aí com o secretário de Desenvolvimento Econômico que também se propôs a fazer uma grande reunião na região de Nanuque e nós vamos fazer acontecer tudo isso. E essa reativação da ferrovia Minas-Bahia ou Bahia-Minas, ela é fundamental. imagina que tudo esse potencial vai ser transportado para o Porto de Vitória, vai ser transportado para Bahia, para o Espírito Santo e nós vamos efetivamente cortar o cordão umbilical que nós temos de coisas simples, né? Na área do desenvolvimento econômico, na área da saúde, uma cidade que tem aí uma população flutuante de mais de 100 mil habitantes, tem um hospital que foi construído 50 anos atrás e agora nós estamos lutando para que Nanuque também tenha o seu hospital regional que estava na programação inicial e que o governador Romeu Zema com certeza vai abraçar. Então, João, essa reunião lá é fundamental. Eu peço a Vossa Excelência que a gente possa marcá-la agora no mês de abril ou no mais tardar em maio para a gente poder mostrar para o mundo o potencial do Vale do Mucuri e a necessidade preemente da querida cidade de Nanuque, Serra dos Amorés e Carlos Chacos. Então, eu encaminho e pedindo voto aí aos componentes dessa reunião e o voto dos senhores ele vai ser um voto histórico porque nós vamos marcar época e nós vamos marcar espaço mostrando o que é o Vale do Mucuri para Minas Gerais porque até então nunca foi reconhecido e nós queremos a nossa independência e nós queremos que a nossa potencialidade chegue a todos os cantos do Brasil e do mundo. Muito obrigado, João Leite. Deputado Carlos Pimenta fala bem. As duas regiões de Minas Gerais que mais empobreceram foram justamente as regiões que perderam o trem. A Zona da Mata Mineira representada aqui nessa audiência pelo nosso caríssimo líder Claudio Omir e Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do São Mateus foram as justamente as que perderam o trem, não é? E temos para essas regiões o frete mais caro por isso que é fundamental essa discussão lá em Nanu que está em votação como vota o deputado Carlos Pimenta pela aprovação, presidente. Deputado João Leite vota sim como vota a sua excelência o deputado Mauro Tramonte. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado. Portanto, está aprovado o requerimento do deputado Carlos Pimenta. Solicito que a assessoria dele entre em contato com a nossa e também com o Márcio aqui para marcarmos o mais breve possível essa audiência tão importante. Lembrando também da importância da presença da NTT nessa audiência também da MTC Caravelas a empresa que solicitou autorização para operar a linha. Muito obrigado então nós na qualidade de coautor desse requerimento eu vou tecer aqui as nossas o nosso pensamento sobre a questão do trem de passageiros e que engloba não é o transporte dos passageiros e também o turismo. Também autor o deputado Gustavo Mito e o deputado Coronel Henrique. Nós temos um um grande estudo feito anteriormente pela frente ferroviária de Minas Gerais professor André Tenuta detém um vasto conhecimento especialmente da questão do transporte de passageiros de turismo tem uma memória privilegiada dos trechos que poderiam ser utilizados pela por empresas interessadas para o transporte de passageiros tanto para turismo quanto também para o próprio trabalho. Recentemente tivemos uma audiência com a Sociedade Mineira de Engenheiros uma conversa longa com eles e que resultou também numa conversa com o presidente do Clube Atlético Mineiro o presidente Sérgio Coelho estivemos com os membros da Sociedade Mineira de Engenheiros na sede do Atlético Mineiro que fará viu André Tenuta no dia 25 agora 114 anos viu esse gigante fará 114 anos e a proposta da Sociedade Mineira de Engenheiros é aproveitar a linha que passa muito próxima da 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 Arena do Galo a Arena MRV e justamente aquele trem metropolitano que sai de sairia de Sete Lagoas e passando por Belo Horizonte e indo até Divinópolis e de Divinópolis também para Sete Lagoas e a proposta deles que em dias de jogos o transporte dos torcedores seria feito por um trem um trem esse trem metropolitano que passa muito próximo desse estádio que o Atlético está terminando a construção dele então nós poderíamos ter um trem de passageiros passando por ali e deverá estar conosco daqui a pouco também o doutor Coutinho da Sociedade Mineira de Engenheiros e podendo então trazer mais informações tive oportunidade ontem uma reunião com a VLI tratávamos nessa reunião não da questão desse trem metropolitano tratávamos professor André Tenuta do furto de ferro guza na passagem do trem por Belo Horizonte agora o mais grave é que com o preço do ferro guza o ferro guza furtado na linha que passa pela região da Gameleira Nova Sintra Vista Alegre entrando no barreiro se transforma hoje no grande financiador do trafo de drogas na região oeste de Belo Horizonte gravíssimo gravíssimo eles fazem o trem parar cortam as mangueiras do trem André Tenuta pode explicar melhor o que é isso e o trem para e quando ele para eles invadem e vão jogando para fora o ferro guza para vender para diversos compradores receptadores nós já estamos marcando uma audiência com o comandante geral da polícia militar de Minas Gerais e com o chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais para fazermos uma grande operação eles têm usado também crianças para ficarem na frente do trem para parar o trem então até os traficantes chegaram à conclusão de que o trem é importante nós precisamos acordar e investir mesmo nas nossas ferrovias e agora é um investimento em segurança isso é algo que prejudica muita população as crianças da região porque eles conseguem o financiamento do tráfico de drogas gravíssimo o que está acontecendo e a comissão e a Assembleia Legislativa está atenta a essa questão e acabamos também conversando sobre a questão do trem de passageiros também já que a linha hoje é operada pela VLI uma parte dela e nós vamos adiantar essa conversa quero estar também outro dia conversei sobre esse tema com o senador Alexandre Silveira queremos estar na NTT para discutir eu queria portanto inicialmente passar a palavra para o professor André Tenuta Azevedo um defensor histórico a Coutinho acabou de entrar eu queria então pedir licença ao André Tenuta Coutinho está em condições já de falar para que a gente possa ouvir primeiro especialmente sobre essa questão que eu adiantei vamos ouvir então o doutor Coutinho doutor Coutinho ainda sem microfone vamos ouvir o professor André Tenuta tem a palavra o professor André Tenuta Azevedo para sua manifestação em relação a este tema do transporte de passageiros intercidades e também transporte de passageiros para turismo bom dia deputado bom dia não sei se está sendo ouvido está sendo ouvido muito bem muito bem tá bom muito obrigado bom dia a todos que participam dessa reunião eu agradeço mais uma vez a oportunidade de colocar algumas ideias algumas observações para essa comissão e para as pessoas que acompanham esse tema aqui em Minas Gerais bom as possibilidades de trens de passageiro elas historicamente já eu digo historicamente agora porque nós já estamos aí com quase 20 mais de 20 anos de concessão então já virou historicamente né elas foram completamente abandonadas a partir do momento em que essas concessionárias elas pegaram o espólio vamos dizer assim da rede ferroviária federal e então a situação nossa é que nós temos gerações de brasileiros que nunca andaram de treino com exceção com exceção de uma pequena parte de da população que mora aqui que aqui no Vale do Aço ou aqui em Belo Horizonte e ligado de alguma forma a Vitória e tal que foi o último trem passageiro que sobrou aqui na em todo em todo sul todo centro e sul brasileiro né então é uma assim é um desastre quando a gente vê pessoas que vão para a Europa ah lá na Europa eu andei de trem andei de trem fui não sei o que de trem comprei o passe andei então tem certo muitas histórias que que são contadas assim como coisas fantásticas porque eles conseguiram eles conseguiram andar de trem né fizeram viagens de trem o trem o trem vai para todo lugar o trem atende atende cidadezinhas e tal então é a gente foi jogado nisso nessa situação porque primeiro houve aquele momento histórico onde se desmantelou começou-se a desmantelar as redes menores as linhas menores da própria rede ferroviária e aí as operações de passageiro foram as primeiras que foram eliminadas e depois mesmo nas grandes linhas nos grandes troncos que sobraram as operações de passageiro foram eliminadas gradativamente de forma que quando no momento que se privatizou quase nada já existia e no dia seguinte da privatização o que ainda existia que era pouquíssimo foi eliminado então conclusão nós temos hoje a situação de gerações de brasileiros que nunca andaram de trem essa é a realidade bom eu acho que eu vou ajustar aqui a minha câmera que já está meio bom então mas não foi por falta de tentativa durante esses 20 anos que a gente não tem transporte de trem de passageiros rodando não foi por falta de tentativa na realidade essas concessionárias apoiadas pela NTT apoiadas por quem controlava esse negócio eles sabotaram o próprio contrato que eles assinaram em 96 onde eles eram obrigados a deixar passar trens de passageiros pois bem o que a gente viu a gente viu o que a gente assistiu foi nesse período das concessões os trens de passageiros serem solenemente sabotados pelas concessionárias e pelos órgãos do governo federal que deveriam no mínimo zelar pelo cumprimento do contrato mas não houve isso a NTT encabeçava o coro o coro contra a favor dessa sabotagem criando tudo quanto é tipo de dificuldade não se posicionando não exigindo cumprimento de contrato então nós chegamos no ponto em que não tem nada mais de trem de passageiro e isso persiste isso persiste essa dificuldade de fazer essas concessionárias cumprirem um contrato delas ela ela continua ela continua não mudou nada então todo mundo todos nós já sonhamos com trem de passageiros perfeitamente possíveis que poderiam estar coexistindo com operações de carga que ainda existem nas linhas que ainda funcionam mas que não se consegue simplesmente não se consegue né os governos estaduais normalmente são extremamente desinteressados extremamente mal informados extremamente mal capacitados e são e as concessionárias tem a NTT praticamente como um departamento de referendar e carimbar as decisões dela é isso que é isso que nós essa situação que nós vivemos então é difícil a gente falar em situação de financiamento de trem de passageiros porque para rodar a pergunta que se a primeira pergunta que surge é mas para rodar aonde para rodar aonde porque nas linhas das concessionárias não se consegue né então seria para rodar aonde para ter que montar uma linha nova uma linha nova para para poder rodar um passageiro por exemplo a a olha o absurdo que se chega a essa essa esse esse evento que teve em em Brumadinho a população em toda daquela região a população toda desse vale desse vale do Paraupeba de Belo Horizonte que vai ali para Itabirito Sarzedo Itabirito não Ibirité Sarzedo Mário Campos Brumadinho e tal aquilo ali sempre foi historicamente aquilo sempre foi servido por trens tanto é que não existem estradas boas que cheguem até Sarzedo que cheguem até é um horror você chegar de carro porque nunca foi feito em torno de um caminho rodoviário o acesso e essas cidades nunca tiveram ligadas através de acesso rodoviário o acesso que elas sempre tiveram foi ferroviário durante mais de século então a gente por isso que é ruim agora quando essas regiões essas cidades impedem o trem de volta o governo de Minas é capaz de fazer um acordo que não envolve a a a recolocação de três de passageiros para atender aquela 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 região né embora tenha-se arrancado da Vale vários bilhões de reais mas como ia ter que compartilhar uma linha ou dividir uma pelo menos uma faixa de domínio com uma com uma com uma MRS pronto aí já já não se mexe mais que continue a população sofrendo a dificuldade de acesso ou no máximo vamos resolver a questão do acesso por nova por uma grande rodovia por uma duplicação de alguma rodovia quer dizer a força política dessas concessionárias o domínio que elas têm sobre a estrutura governamental sobre a estrutura de fiscalização é imenso é imenso então a gente não eu a questão que se fica é o seguinte não é nem acho que a nossa dificuldade não é nem discutir como financiar trens de passageiro e outras coisas é a nossa dificuldade é como conseguir ter acesso a linhas essa é a nossa dificuldade eu acho que a como fazer com que essas concessionárias cumpram pelo menos cumpram um contrato que previa já desde 96 que deveria ser permitido pelo menos a passagem de dois trens de passageiro num sentido e no outro para quem quisesse operar quem quisesse operar mas isso nunca foi obedecido e esse é o desastre então nós temos material ferroviário que poderia que poderia ser utilizado que está se acabando que era o material que historicamente usou rodava nas linhas de passageiro antigamente então aí vários deles ainda em condição de uso de ser reformado mas não se consegue então eu acho que a grande dificuldade nossa é a questão da linha e não exatamente a do financiamento a questão do financiamento a partir do momento que você tem a linha a gente resolve por exemplo o Belvedere que poderia ser uma 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 saída ferroviária turística maravilhosa para a região ali de Brumadinho e outros enfim o governo federal sabota o governo mineiro não está interessado não dá um palpite a gente não vê nessa discussão nenhuma nenhuma frase do governo estadual defenderam que essa área era importante precisou a mobilização ser feita pela população ser feita pela Assembleia Legislativa pelos deputados estaduais agora o senador Alexandre Silveira entra nessa peleja aí mas o governo estadual não escreveu uma frase o governo estadual ele foi capaz de pular na frente do recurso da multa da da FCA que é um bilhão e duzentos que seria ele seria capaz de recolocar em funcionamento uma série imensa de operações de passageiros de operações de carga recolocar linhas que foram perdidas atenderia diretamente 72 cidades com operações de carga e passageiro bom pra que? pra que se enterre esse dinheiro num metrô de 10 quilômetros pra atender um bairro de Belo Horizonte né e sendo que esse bairro já poderia estar sendo atendido por trens metropolitanos mas o governo de Minas não tem coragem não tem coragem de dizer pra NR e ver ali olha nós vamos precisar de usar essa linha que é ociosa suas nem isso eles tem coragem então é uma situação assim meio desalentadora então eu tenho eu tenho a esperança que essa coisa em algum momento mude em algum momento mude mas o que o que nos impede hoje de ter trens de passageiro não é exatamente a questão de viabilidade econômica é linha linha a falta de interesse de governo federal e governo estaduais todos certo de realmente realmente pisar no pé pisar no acelerador dizer não nós precisamos dessa linha nós precisamos desse trem e queremos que você é programe a sua janela pro trem de passageiro pronto isso aí seria isso aí seria a mudança desse jogo a virada da maré seria isso mas enquanto isso não acontecer e eu não estou vendo vislumbre disso certo estou vendo muita muita fanfarronice por parte do governo estadual que Minas agora é o Minas do trilho Minas não sei o que mas a ação prática mesmo de fazer as coisas viabilizar as coisas não existe tá então é isso nosso problema o deputado João não é exatamente a questão do financiamento do trem de passageiro é a questão de disponibilidade de linha isso tem que ser resolvido senão nós não vamos sair do lugar por mais dinheiro que nós tenhamos para financiar seja lá o que for tá então eu agradeço a oportunidade de dizer essas palavras e passo então a a a palavra de volta aí à mesa muito obrigado 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 professor André já temos conosco nessa sala o doutor José Antônio Coutinho e passo imediatamente a palavra para que ele possa trazer né para nós essa reflexão da do debate do financiamento voltado para a retomada do transporte de passageiros por linhas férreas tanto com características turísticas e também de caráter regular de passageiros só tem a palavra professor doutor José Antônio Coutinho meu prezado líder e amigo deputado João Leite ao amigo André Tenuta que acabei de ouvir experiente conhecedor e batalhador com profundidade ao longo dos últimos anos do assunto transporte ferroviário de passageiros eu só não concordo quando ele fala em fanfarrolice por parte de medidas do governo na realidade o governo tem em mãos agora a lei número 14273 de 23 de dezembro de 2021 como ela própria diz é lei das ferrovias acreditamos que com ela se fortaleça todo um processo antigo de luta pela retomada do transporte de passageiros sem prejuízo daquilo que dá vida às concessionárias ferroviárias que é o transporte de carga é claro que ao longo dos últimos anos as nossas ferrovias tendo-se desdobrado para a conquista de cargas elas não tiveram uma preocupação nem foram de forma brilhantemente pelo governo levadas a discutir com clareza o assunto transporte de passageiros nesse momento o André Tenuta não sei se tem conhecimento com a liderança do deputado João Leite indiscutível homem das ferrovias a sociedade mineira de engenheiros apesar de eu não ser mais vice-presidente mas um engenheiro dos mais antigos que luta pelo fortalecimento da nossa engenharia a nível nacional nós iniciamos e retomamos um processo de busca de solução pelo menos a princípio para o trem metropolitano que deve ligar segundo o projeto Divinópolis Belo Horizonte e Assetes Lagoas e que atenderia prontamente daí termos levado com a liderança do deputado João Leite o assunto ao clube atlético mineiro mesmo para aqueles que não são atleticanos mas são mineiros que seria perfeitamente viável nós nos desdobrarmos em conjunto somando todas as forças do Estado do Governo Federal da Assembleia Legislativa sobre a liderança do deputado João Pinto Leite e da Sociedade Mineira de Engenheiros para que o transporte da massa de torcedores atleticanos destinada à arena em construção junto à via expressa mas sem um meio de transporte adequado para essa massa de atleticanos pudesse ter um transporte viável econômico menos poluente e que fosse uma realidade nossa de hoje naturalmente isso envolve uma série de conjecturas uma série de debates uma série de união de forças e posso informá-los de que no próximo dia 12 de abril a comissão técnica de transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros estará reunida procuraremos trazer para esta reunião o doutor José Oswaldo Cruz que é ainda e mais neste momento um homem de força das nossas ferrovias ele tem uma característica muito própria de ser o responsável pelas relações institucionais das empresas ferroviárias ligadas a Vale é com as demais autoridades que tem interesse neste transporte de forma que quero agradecer a oportunidade de participar deste debate de ouvir autoridades estou vendo aqui relacionada a nossa amiga Vânia Cardoso que conhece como poucos as nossas ferrovias e que certamente por ser hoje superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade está mais do que amplamente credenciada em nome do Estado tratar destes projetos fazer uns votos de que ela mostre a sua força os seus conhecimentos de forma objetiva no trato do assunto resgate do transporte de passageiros pelas nossas ferrovias certamente que a lei das ferrovias de 23 de dezembro vai nos ajudar em muito na conjugação de esforços entre governo federal governo estadual assembleia legislativa e a nossa sociedade mineira de engenheiros que se engaja plenamente no processo já tendo inclusive apresentado ao governo federal o projeto Minas de Volta aos Trilhos como parte componente importante dos trabalhos da comissão extraordinária pró-ferrovias liderada e presidida pelo deputado João Pinto Leite da Assembleia Legislativa agradeço pela participação fazendo votos que o assunto seja fortalecido e que possamos ter bons resultados positivos no trato do assunto resgate do transporte ferroviário de passageiros um abraço para todos e agradeço pela minha participação obrigado doutor Coutinho temos uma data importante aí quando a comissão técnica da sociedade mineira de engenheiros se reunirá com o doutor José Oswaldo Cruz reunião importante para tratar justamente dos espaços para que a gente possa ter o direito de passagem para os trens de passageiros notadamente essa luta pela volta ou pela instalação do trem metropolitano nós já tivemos subúrbios para tudo quanto é lugar agora estamos lutando para o retorno vejo César Mori presidente do circuito lá já está numa mesa César Mori falará agora César Mori me ouve abre o seu microfone por favor César Mori pronto agora te ouvimos tudo bem João tudo bem quem está com você aí César que reunião é essa pois é o professor Rodrigo está escondido atrás de mim muito bem nós viemos aqui para discutir aquela questão que nós levantamos na última reunião sobre portos secos sim e quando eu indiquei a cidade de Santo Antônio da Alvaro então nós o convidamos para vir aqui conhecer e debater aqui um pouquinho esse tema para ver o que a gente pode visualizar para a cidade prever aqui para o futuro próximo está aqui também o João Paulo lá do Circuito das Vertentes nós assinamos um convênio com eles assinamos um convênio recentemente com eles lá para desenvolvimento do projeto do trem lá de Divinópolis lágrimas e o Eurico Primo que é um empresário que está instalando um distrito industrial aqui em em Santo Antônio e também está com namorando aqui a possibilidade de investimento futuro na própria ferrovia também no futuro alguma coisa dentro desse contexto e a gente está acompanhando aí a reunião da comissão porque é um tema interessante para todos aqui né eu acho que isso só vai somar e a gente está está muito grato até pela pela fala do André Tenuta como sempre muito bem situada né parabenizar o André pelas colocações dele também o nosso querido Coutinho né o professor Coutinho e parabenizar você mais uma vez por essa excelente comissão que só vem elevar Minas Gerais de novo ao local que ela que ela merece estar o João contigo a palavra muito obrigado faltou aí faltou citar um aí tem alguém à mesa o prefeito ele deu uma saídinha eu ia atender o Alex ele hoje ele está podendo falar o Alex hoje eu tenho muito bem muito bem obrigado muito obrigado César Mori sucesso aí junto também com nosso caríssimo professor Nóbrega que na última audiência tivemos oportunidade de ouvi-lo e ele já deslocando dentro do estado levando um pensamento muito importante Minas Gerais me corrija hein professor nós temos cinco terminais de carga enquanto São Paulo tem 27 então esse trabalho do professor Nóbrega é muito importante que bom que ele está em Santo Antônio do Amparo quem sabe daí nós teremos um terminal de carga desafogando a BR 381 e diminuindo o frete dentro do estado de Minas Gerais está conosco também o caríssimo vice-presidente dessa comissão sua excelência o deputado Gustavo Mitri muito obrigado indago de sua excelência se deseja fazer uso da palavra Bom dia João bom dia a todos eu estava acompanhando atentamente aqui acho que podemos prosseguir a reunião estou aqui atento a cada palavra dos presentes bem muito obrigado senhor vice-presidente vamos ouvir esse grande líder Claudio Almir Vieira na nossa zona da mata representando a associação mineira dos municípios por favor queremos te ouvir Claudio Almir bom dia meu amigo deputado João Leite merecedor desse cargo desse cargo e que exerce com excelência só tenho ouvido boas palavras dos seus trabalhos e principalmente no movimento pró-ferrovia eu participo dessa dessa reunião tão importante representando o nosso presidente Jovão Jovão Lacerda que por motivos de força maior não pôde participar Jovão presidente da AMM e eu represento a zona da mata de Minas Gerais tão sacrificada e prejudicada com a desativação das ferrovias necessitando agora realmente de simplesmente como já foi falado de pegar esse dinheiro da multa e reaplicar aonde foi desativado então isso é importante a gente frisar nós tivemos recentemente essa reunião com o governo também parabenizo e agradeço aí o Tenuto pelas suas palavras muito é muito válido a gente ouvir pessoas tão experientes tão conhecedoras César Mori meu amigo César Mori os deputados aí Carlos Pimenta Mauro Tramonte Gustavo Mitri parabéns por compor essa comissão e o Estado de Minas Gerais realmente necessita de investimento de infraestrutura em todos os sentidos as rodovias estariam muito menos prejudicadas com as fortes chuvas se elas tivessem aliviadas com as ferrovias os nossos familiares que dirigem carreta hoje bitrem bitrem trem minhão que tem que ir para todos os cantos do país estariam mais próximos muito mais próximos de seus familiares se os trens estivessem funcionando então esse esse trabalho essa união é necessária precisamos bater na mesma tecla precisamos investir o marco ferroviário é uma atitude extremamente importante aproveito para elogiar pelo trabalho em relação ao leilão ali daquela área do Belvedere principalmente do aeroporto Carlos Pratos tão importante para o estado de Minas Gerais pois facilita o pouso facilita a decolagem ficar mais barato mais fácil mais prático forma pilotos ali tem uma escola de pilotos bem não vou falar do caso do aeroporto porque essa reunião é ferroviária e não da aviação mas são trabalhos que trazem desenvolvimento e aonde existe desenvolvimento não só em Minas Gerais e no Brasil o Claudio Amido da Mirai Nox vai estar participando apoiando e elogiando como sempre deputado João Leite eu quero parabenizar o seu trabalho a todos da comissão agradecer pela oportunidade de participar dessa comissão também elogiar o governo do estado que está com dificuldade a gente sabe mas está iniciando a recuperação das nossas rodovias eu sou um defensor do direito de ir e vir eu sempre fui caminhoneiro entregando os equipamentos da minha empresa era eu que fabricava eu que entregava eu que dava manutenção nos finais de semana depois de viajar a semana inteira de automóvel de caminhonete eu às vezes viajar um mês eu ainda pegava a moto e ia para a estrada porque eu também sou motociclista estradeiro então eu sou dependente viciado em estrada nada mais justo do que defender essa causa do que buscar melhores rodovias mais manutenção fica aqui o meu elogio o meu agradecimento e o meu pedido a Vânia Cardoso que continue focando os trabalhos do governo do DR que também nos atende aqui na Zona Mata em todo o estado que continue nessa nessa correção dos problemas que não são culpa de ninguém a chuva é fenômenos da natureza mas se o dever de casa tivesse sido feito do jeito que que manda o figurino porque nas épocas de sol nas épocas de tranquilidade a gente precisa preparar para os momentos difíceis isso é na vida financeira isso é nesse movimento pró-ferrovia que nós estamos praticando agora que nós estamos executando a gente tem que aproveitar somar forças guardar cartas na mangas porque no momento certo nós vamos precisar usar isso tudo e eu estarei junto com todos vocês sempre com as bênçãos de Deus muito obrigado e um bom dia nosso líder Claudio Amir lembra uma situação muito importante e nós então vemos como que essa luta nossa é importante tivemos as chuvas perdemos várias estradas rodovias federais como a 040 que liga Rio de Janeiro Belo Horizonte e Brasília uma semana fora BR 381 isolou André Tenuta lá no Vale do Aço 262 parou enquanto isso nenhuma linha ferroviária parou então o prejuízo de Minas Gerais é algo assim impensável não é por isso a nossa luta está correta vamos ouvir o professor Antônio Augusto Moreira Faria caríssimo amigo também faz parte da frente ferroviária professor da Universidade Federal de Minas Gerais o senhor me ouve professor professor Antônio Augusto Faria ele pode estar teve alguma situação vamos ouvir o Gerson Aires nosso grande líder também na zona da Mata Mineira Gerson me ouve então veio o professor Antônio Augusto Moreira o senhor tem a palavra professor abra o seu microfone por favor ele ouve professor ouço o senhor me ouve sim o senhor me ouve sim ouvimos estamos ouvindo muito bem professor o senhor tem a palavra parece que o deputado João Leite não conseguiu me ouvir estou te ouvindo neste momento professor professor Antônio Augusto Moreira professor Antônio Augusto a informação da nossa área técnica aqui o senhor está com dois aparelhos desligue um deles por favor para que possamos ouvi-lo bem deputado João Leite pois não eu gostaria de ok muito obrigado deputado João Leite sim eu gostaria de informar que a a Minas Trilhos foi esta semana a Minas Trilhos foi convidada por lideranças comunitárias da região de Brumadinho Mário Campos Sacedo Ibirité São João Quindibicas aquela região que foi tão atingida pelo pela tragédia ambiental causada pela Vale e está inconformada com a ausência de interesse do governo estadual até o momento inclusive em iniciativas de transporte que tem sido anunciadas em função disso está organizando um movimento que vai ser vai chegar a Assembleia Legislativa e eu gostaria de rapidamente são poucos parágrafos eu gostaria de ler o manifesto que essas lideranças comunitárias prepararam e estão apresentando as autoridades da região todas aprovaram manifesto pelo metrô até Brumadinho Mário Campos Sacedo Ibirité e fecho do funil São João de Ibicas cumprir a lei estadual 23.830 de 28 de julho de 1921 desculpem 2021 nós autoridades municipais de Brumadinho Mário Campos Sarzedo Ibirité e São Joaquim de Bicas manifestamos as autoridades estaduais nossa solicitação de que seja cumprida a recente lei estadual 23.830 a qual coloca à disposição 427.973.562 para abre aspas metrô na região metropolitana de Belo Horizonte fecha aspas conforme o anexo 1 da lei que trata de reparação parcial a Minas Gerais e seus municípios pelas perdas decorrentes da tragédia causada em 2019 pela mineradora Vale Sociedade Anônima Abrumadinho e região enfatizamos que essa quantia de 427 milhões por ser inteiramente paga pela Vale segundo a própria lei não sairá dos orçamentos estadual e municipais este manifesto vem trazer o sentimento de Brumadinho Mário Campos Sarzedo Ibirité e São Joaquim de Bicas que juntas possuem uma população de aproximadamente 330 mil habitantes inconformada com a precariedade do transporte público atual e carente de uma nova modalidade como alternativa viável e mais justa para todos a instalação dos terminais de passageiros de ônibus nas cidades metropolitanas alguns anos atrás havia gerado um sentimento de melhoria no transporte mas as demandas aumentaram e tornaram insuficiente essa logística hoje o trabalhador começa e termina o dia desgastado tanto pela intensa e demorada permanência nos terminais e outros pontos no embarque e desembarque quanto pelas demoradas viagens de ida e volta principalmente nos horários de pico no início da manhã e no final da tarde causadas também pela insuficiência das rodovias ruas e avenidas por isto a associação Trembão de Minas sediada em Sarzedo buscou parceria com professores da Universidade Federal de Minas Gerais como o professor Nilson Tadeu Ramos Nunes da Escola de Engenharia que apontam a necessidade e a viabilidade técnica do novo modal de transporte de passageiros sobre trilhos haviam sido realizadas vistorias nas linhas férreas de Belo Horizonte até Conselheiro Lafayette as quais concluíram que o transporte de passageiros é solução para a mobilidade urbana e alternativa viável para melhorar a qualidade de vida do trabalhador com maior segurança mais recentemente após a promulgação da lei 23.830 2021 foram realizados novos estudos indicando que com os 427 milhões de reais previstos nessa lei para o metrô da região metropolitana de Belo Horizonte é possível estender o transporte sobre trilhos de Belo Horizonte a Brumadinho atendendo também aos municípios intermediários com as tecnologias de veículos já utilizadas na região metropolitana de Recife e Pernambuco pela mesma empresa operadora do metrô que atende a BH e ao Dourado já no município de Contagem a CBTU Companhia Brasileira de Trens Urbanos os estudos mostram também que é possível e necessária a duplicação da linha entre Belo Horizonte e Brumadinho para separar o transporte de passageiros e o transporte de cargas este realizado pela empresa MRS Logística deve ser lembrado que a região metropolitana de Belo Horizonte durante décadas foi contemplada com o transporte público de passageiros sobre trilhos servindo aos usuários das cidades metropolitanas de forma econômica e segura que atendia as necessidades da população por tudo isso e pela gravidade dos danos causados a Brumadinho e região foram esses gravíssimos danos que motivaram a própria criação da lei 23.830 de 2021 por tudo isso seria injusto além de ilegal manter nossa região desprovida do transporte que reivindicamos nesse sentido contamos com a sensibilidade e o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que tem demonstrado interesse capacidade responsabilidade e principalmente respeito e amor à população de Minas Gerais para que esse transporte seja resgatado como forma de alternativa aos anseios do trabalhador e de toda a população da região é esse deputado João Leite o manifesto que já foi assinado por todos os prefeitos e todos os vereadores desses cinco municípios e que será entregue à Assembleia Legislativa em reunião que já está sendo solicitada muito obrigado pela atenção muito obrigado professor queremos colocar à disposição a comissão pró-ferrovias da Assembleia Legislativa para receber o pessoal também e gostaríamos que o senhor enviasse para nós essa manifestação para que a gente possa também através da Assembleia Legislativa dar publicidade a esse inconformismo da população passa a palavra agora ao nosso líder também da Zona da Mata o professor Gerson Aires de Moraes deputado bom dia bom dia a todos que estão acompanhando mais esta reunião para mim é uma grande satisfação participar como eu sempre digo a bênção que nós recebemos ao ao encontrarmos Assembleia Legislativa na sua figura na sua pessoa e temos encontrado o deputado Roberto Andrade até mesmo o coronel Henrique Selim Cidra Cel a Marisa Campos que está lá em vantagem enfim pessoas que abraçaram essa causa e a gente vê o resultado que nós estamos alcançando hoje eu fico realmente muito orgulhoso de estar participando desse processo quero agradecer de coração deputado tudo que o senhor tem feito pelas ferrovias as vitórias alcançadas e mais este momento que nós estamos aqui vivendo eu estou aqui na clínica médica fazendo exames estou acompanhando está demorando muito conseguindo acompanhar um pouco cheguei um pouco atrasado mas a saúde estamos preparando porque a luta do Jumbo Trilho vem aí está chegando nós temos projetos maravilhosos para serem executados e gostaria até de deixar aí a lembrança de que nós vamos receber a Maria Fumaça lá do SESC nos próximos dias estamos ajeitando a data com a transpesa e para que a Maria Fumaça junto com a locomotiva 310 chegue aqui na cidade de Cajurí e queremos nesse momento convidar todos para estarem presentes nesse dia vai ser um dia festivo vamos levar a banda para lá saltar foguete porque praticamente vai ser o início das obras de revitalização da linha mineira começando no município de Cajurí já que o nosso prefeito Ricardo Andrade disponibilizou as linhas para nós está lá com ele a sessão de uso então nós estamos indo utilizando a atualização da própria prefeitura então é uma grande alegria para nós aqui na região nós soltamos um vídeo agora que é uma história da linha mineira falando da necessidade da sua da sua revitalização isso vai realmente ressuscitar a zona da mata economicamente falando socialmente falando e o Jumbo Trilho está para chegar com vários investimentos no estado de Minas nós estamos muito ansiosos por esse dia e a gente gostaria de dizer que esses projetos por exemplo como o professor Torinho falou aí a duplicação da linha que vai para Inhotim isso é uma coisa que está nos nossos planos está nos nossos planos se Deus quiser nós vamos conseguir por exemplo o Belvedere vamos entrar nesse processo junto com Elias de Agilene junto com o Luciano Morta o Sérgio Morta que está aqui também trabalhando num projeto maravilhoso do paisagismo da construção do shopping shopping enfim da estrutura de uma estação tudo ali no Belvedere e as coisas estão para acontecer e nós estamos assim bastante maravilhados com tudo e essa reunião veio mais uma vez para carimbar esse processo de tantas vitórias muito obrigado e viu deputado João Leito nós estamos à disposição o sul de Minas também será contemplado com esses investimentos eu acho que é um momento muito especial para todos nós especialmente para Minas Gerais e obrigado pela oportunidade bom abraço obrigado Gerson que alegria em recebermos as outras locomotivas do Sesc a chegada das outras foi uma grande festa em Cajuri eu gostei muito e dessa vez não deve chover então vai ser vai ser melhor ainda a chegada da Maria Fumaça vai ser uma uma festa muito grande agradecer o governo do estado a nossa querida superintendente Vânia o secretário Marcato todos envolvidos também para liberação rápida dos recursos para que a Transpés Minas pudesse transportar as locomotivas e também os vagões vamos ouvir a superintendente ferroviária do estado de Minas Gerais a caríssima doutora Vânia Cardoso doutora Vânia a senhora me ouve doutora Vânia doutora Vânia pronto está aberto seu microfone queremos te ouvir doutora Vânia eu consegui estava com dificuldades aqui para tirar do mundo bom dia deputado bom dia a todos quero agradecer imensamente pelo convite para a participação de mais uma reunião dessa comissão que toda vez que eu sou convidada é uma satisfação de estar participando das audiências públicas tão importantes e tão relevantes para o desenvolvimento do modal ferroviário do nosso estado gostaria de cumprimentar também o Gerson a Daptenuta doutor Coutinho estivemos juntos essa semana que passou o Aurélio da NTT tem sempre caminhado junto aqui com a superintendente sempre nos ajudado a Janaína da FAPMIG também temos feito a parceria com a FAPMIG o professor Rodrigo já fizemos o contato depois da última audiência pública que participei e também o deputado Mauro Tramonte que nos acompanha aqui remotamente eu quero dizer que esse tema ele é muito relevante o transporte passageiro no modal ferroviário ele é um tema que vem ganhando cada dia mais relevância no cenário nacional e aqui em Minas Gerais não poderia ser diferente o plano estratégico ferroviário das 45 propostas que foram analisadas 21 foram para o transporte de passageiros o que significa que quase a metade de todas as propostas que foram analisadas elas foram endereçadas ao transporte de passageiros seja o transporte metropolitano seja o transporte regional ou o trem turístico isso nos deixa demonstra esse olhar do Estado para a importância e para as perspectivas relativas ao modal ferroviário e os estudos eles nos trouxeram aí vários dados muito importantes a gente teve aí dentro das três propostas de trem metropolitano uma proposta que demonstrou uma viabilidade muito positiva que seria o trem ali a partir do Belvedere ligando Ibirité Barreiro Ibirité Barreiro e Odorado e também Betim seria aí um trem metropolitano que conectaria com a linha nova do metrô nos trens turísticos das nove propostas analisadas sete apresentaram uma viabilidade positiva uma pré-viabilidade positiva e dos trens regionais as nove propostas analisadas quatro propostas apresentaram uma pré-viabilidade positiva o que demonstra aí essa vocação do Estado para o desenvolvimento do transporte ferroviário de passageiros em razão da grande demanda que foi analisada um desses projetos que demonstrou uma viabilidade positiva foi o que o doutor Coutinho já mencionou aqui que é o trem saindo de Divinópolis passando por Belo Horizonte as sete lagoas essa proposta demonstrou uma pré-viabilidade positiva e nós estamos considerando sim os trilhos já existentes todas as propostas que foram analisadas para o trem regional de passageiros foi considerada essa possibilidade de compartilhamento das linhas de cargas com as linhas de passageiros hoje o que nós estamos fazendo dentro da Secretaria estamos debruçados num portfólio de projetos para os próximos anos que serão prioridade para o governo do Estado a nossa pretensão é já para o próximo ano nós já estamos trabalhando nisso obviamente mas já para o próximo ano iniciar os estudos para a concessão ou PPPs de trens regionais de passageiros a estruturação desses projetos nós já estamos caminhando nesse sentido estamos junto à Fundação Dom Cabral fazendo uma análise das propostas que teriam maior viabilidade para que a gente consiga de fato implementar esses projetos a gente sabe que não são projetos simples como diz o doutor Coutinho já foi dito por outros colegas a gente precisa de uma conjunção de forças de uma união de forças do governo do Estado do governo federal para que a gente possa de fato ter sucesso na implementação desses projetos a gente sabe que as linhas férreas que existem hoje no Estado são todas federais e é um processo que a gente precisa construir conjuntamente com o governo federal para que a gente possa de fato ter sucesso nesses projetos de maior monta que são esses projetos de trem regionais de passageiros eu gostaria aqui de ressaltar quando a gente vê colegas aí falando dessa dificuldade às vezes do governo do Estado de dar algumas respostas e de agir eu gostaria de lembrar que a superintendência de transporte ferroviário ela foi criada há pouco mais de dois anos tem pouco mais de dois anos que nós estamos fazendo esse trabalho e nesse período nós já conseguimos implementar concluir o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais o PERF que é referência hoje no país Minas Gerais foi pioneiro foi o primeiro Estado a desenvolver um plano estratégico para as ferrovias nós já celebramos dois convênios a partir de emendas parlamentares do deputado João Leite com dois municípios para obras ferroviárias para recuperação de trechos implementação de projetos nós já celebramos um termo de colaboração junto ao circuito turístico Serras de Minas propiciando essa a busca das locomotivas que foram doadas pelo SESC são 120 mil reais que vão propiciar o pagamento desse transporte dessas locomotivas e ainda auxiliar na recuperação de parte delas essa doação do SESC além da interlocução do deputado João Leite também teve uma interlocução do governo do Estado por meio da Secretaria nós também já fizemos o convênio no final do ano passado com a FAPMIG a CEIN FAPMIG Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal de São João Del Rey e o IFET o Campo Santos Dumont para a criação do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário hoje nós temos aí uma meta de tornar Minas referência no desenvolvimento de tecnologia para o modal no país a UFMG já está junto com a gente nesse projeto nós vamos ter uma reunião amanhã com o SESI que também quer fazer parte desse projeto já estamos trazendo a UFOP junto para esse projeto então estamos aqui fortalecendo a nossa base para que Minas Gerais para que o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário possa de fato alcançar o seu objetivo nós também estamos com os estudos complementares em desenvolvimento pela Fundação Dom Cabral estudos complementares do PEF uma vez que o PEF ele foi fruto de doação de uma doação pela NTF nós não tivemos condições de fazer os estudos de alguns pontos de esticar um pouco mais os estudos de alguns pontos e conseguimos aí via emenda parlamentar também dessa casa do deputado João Leite fazer essa contratação então nós não estamos parados nós estamos trabalhando aqui para conseguir hoje consolidar as nossas estruturas para que a gente possa de fato no futuro implementar esses projetos e trazer para Minas Gerais esse protagonismo que ela sempre ocupou e o nosso intuito é que cada dia mais a gente ocupe mais esse espaço nós temos aqui em Minas o único trem regional interestadual do país que trafega nos dois sentidos que é o trem Vitória-Minas então isso é um motivo de protagonismo e de orgulho muito orgulho para o Estado nós estamos agora organizando o primeiro Vem para Minas Ferrovia é um evento que vai ser realizado no dia 6 de abril com na FIENG a partir das 9h30 quero deixar todos aqui o convite para todos deputado John Leite vai estar participando do nosso evento na abertura onde estará presente o ministro da infraestrutura o nosso governador o presidente da FIENG o secretário Fernando Marcato o secretário de desenvolvimento Fernando ai gente me desculpa esqueci o nome do secretário de desenvolvimento o presidente isso Fernando Passalho obrigado deputado também vai estar presente o presidente do Investe Minas esse evento ele é uma parceria da secretaria de infraestrutura secretaria de desenvolvimento do Investe Minas da FIENG e da NTF nós vamos ter presente ali também o secretário nacional de transportes terrestres do ministério da infraestrutura temos várias autoridades professor Paulo Rezende e várias outras autoridades vão estar presente no nosso evento esse evento ele demonstra que Minas Gerais está atenta às oportunidades que o novo marco regulatório vai trazer para a indústria ferroviária dos 78 requerimentos de autorização feito junto ao governo federal 20 são relativos a ferrovias ou que estão em Minas Gerais ou que portam o estado tem alguma interferência no estado só esses requerimentos ele representa um 20% 25% de todos os requerimentos 5 mil quilômetros de ferrovias e mais de 73 bilhões de investimentos dos mais de 200 bilhões de investimentos que esses requerimentos representam hoje no governo federal então eu quero dizer que a gente está sim trabalhando correndo atrás tentando crescer cada dia mais mas a gente precisa realmente da compreensão e do apoio eu quero que vocês entendam que a gente tem que trabalhar juntos é um ajudando o outro um fortalecendo o outro porque a gente está aqui no caminho eu conheço vários de vocês aí sei que vocês estão há décadas nessa luta não é uma luta fácil mas eu sei que hoje nós estamos enxergando aí possibilidades concretas de implementação de vários projetos e para isso a gente precisa de estudo e para isso a gente precisa de recurso para que a gente consiga lá na frente implementar os projetos e fazer com que eles fiquem de pé porque a gente fala que para além da implementação para além do recurso para os CAPEX de implantação dos projetos a gente precisa também que a operação ela fique de pé que aquela operação ela continue sendo que a operação ela continue após a implementação do projeto em si então nós estamos aqui sim debruçados pensando todas as possibilidades vamos ter uma reunião amanhã com o Ministério do Turismo e Secretaria de Cultura do Estado no sentido de fazer uma parceria para fomentar os transportes os trens turísticos a gente sabe que agora os contratos de arrendamento eles prevêm uma verba para a preservação da memória ferroviária e nós pretendemos já nos estruturar de forma a conseguir recursos para trazer para os trens turísticos do Estado assim como nós já criamos o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário visando também a atração desses investimentos por último eu queria falar que a questão do transporte passageiro ela também está sendo hoje dentro do Ministério da Infraestrutura ocupando um espaço muito importante muito grande eu participei no final do ano passado de uma consulta pública para a construção da política nacional de transporte ferroviário de passageiro a gente vê que esse tema ele está ganhando uma relevância também no governo federal e a nossa pretensão é seguir os mesmos passos está implementando a nossa legislação assim como o marco ferroviário que já foi implementado hoje já foi regulamentado pelo decreto 48202 agora a gente já está vislumbrando aqui também a nossa implementação da nossa legislação voltada ao transporte ferroviário de passageiro assim como a gente tem feito uma parceria com a NTT para que o Estado ele possa regulamentar os trens turísticos hoje nós temos quatro trens turísticos que circulam no nosso Estado com outorga e sob a regulamentação da NTT então nós já estamos construindo junto a NTT esse entendimento para que o governo do Estado ele possa ocupar esse espaço mas com responsabilidade com o treinamento dos servidores do Estado e também com a implementação de toda a regulamentação necessária para propiciar a segurança jurídica para os operadores que hoje operam o trem turístico então eu quero agradecer mais uma vez parabenizar sempre o deputado João Leite pelo trabalho que ele tem feito à frente dessa comissão que tem como diz feito muito pelo nosso Estado tem feito muito pelo modal ferroviário e eu não tenho dúvida que sem a criação dessa comissão nós estaríamos lá atrás o André sabe bem o Gerson sabe bem quando a gente conversou lá na inventariança da rede ferroviária estaríamos lá como diz brigando sem uma representação institucional seja no governo do Estado seja na Assembleia Legislativa e hoje nós temos tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo vozes do modal ferroviário que com certeza vocês podem ter certeza o que tiver ao nosso alcance nós vamos estar aqui para ajudar então muito obrigado pelo espaço estamos aqui na superintendência sempre à disposição para ajudar o que tiver ao nosso alcance quando nós criamos a superintendência ferroviária do Estado de Minas Gerais numa reforma administrativa do governo os a frente ferroviária de Minas Gerais mais conhecido como ferro chato seu André Tenuta seu Gerson seu Coutinho esse povo todo ferveu tem que ser doutora Vânia Cardoso a superintendente e eles estavam certos olha que relatório de muito trabalho tudo que ela falou foi feito com muito trabalho ela está de parabéns e a frente ferroviária que a indicou mais ainda brilhou o Gerson ainda quer dar uma palavra depois vamos pedir o Aurélio para falar para a gente mas antes vamos ouvir o Gerson Ayres de Moraes bom obrigado mais uma vez pela oportunidade deputado não é apenas para ratificar confirmar tudo que a Vânia acabou de falar eu eu tentei ser muito rápido eu estava ali dentro da clínica eu estava tentando acompanhar lá e deixei de falar um monte de coisa tudo isso que a Vânia relatou é o que está acontecendo nós temos uma gratidão muito muito grande pela Vânia porque é aquilo que o senhor disse a Vânia ela realmente foi um bola dentro que nós demos acertamos em cheio porque nós vimos na Vânia o amor pela ferrovia ela estava lá na inventariança a gente sabe ela conhecia tudo tudo que está abandonado tudo que está aí sendo destruído ela sabia de tudo tem todas as informações e é uma mulher proativa uma mulher que tem muito carinho por todos e às vezes recebe críticas é normal quem está no serviço público tem que ouvir essas críticas mesmo elas são necessárias até mesmo para para autoafirmação e tal tanto das pessoas do lado de cá quanto do lado de lá esse trabalho é muito sério os homens que estão envolvidos nisso por detrás são todos muito sérios e querem ver isso antes de partirem a idade já está bem avançada então o desespero é geral é geral não quer esperar 20 anos não tem que ser agora hoje então nós estamos assim inclusive nesse evento Vânia parabéns por esse evento mais um bola dentro seu esse evento que está acontecendo alguns falaram assim pô esqueceram de nós falei como esqueceram de nós eu até hoje comentei o João Leite é o João Leite é um de nós o João Leite é o nosso representante nesse evento ele que vai comandar a organização e tudo mais nós sentimos que a organização é nossa nós sentimos que tudo que será falado pelo João Leite somos nós falando nesse evento nós temos muitas autoridades que estão aparecendo agora a gente sabe nós já sabíamos lá no início o que iria acontecer lá no início quando nós estávamos na luta todos sozinhos e nos chamando de loucos nos chamando de lunáticos do trem estelionatários estavam enganando as pessoas tudo isso nós recebemos mas nós sabíamos que no final quando depois que o João Leite assumiu eu falei agora vai aparecer um monte de gente né Vânia um monte de gente porque a coisa está estourando a retomada ferroviária hoje é um assunto nacional Minas Gerais está sendo vitrine então é óbvio que apareçam essas pessoas que nunca gritaram nunca falaram lá atrás nunca berraram nunca e quando a gente falava deixava a gente de lado não é verdade agora tomou um monte de gente para aparecer ótimo não estamos reclamando não nós queremos é que essas pessoas realmente trabalhem com a gente ao nosso lado porque o que nós queremos é ver as coisas acontecendo então deputado João Leite o senhor também é um ferro chato o senhor também é um daqueles aqueles aqueles né aqueles piolhos né aqueles chatinhos que fica que fica no pé das autoridades maiores né o senhor é o nosso grande representante viu e vamos continuar assim era só isso que eu queria falar agradecer a Vânia de todo o coração pelo que ela tem feito tudo isso que ela relatou aqui em Viçosa nós estamos assim muito muito felizes isso vai repercutir em todo em todo o Brasil se Deus quiser um abraço obrigado pela oportunidade mais uma vez obrigado Gerson sempre tão generoso apaziguando aí os anos né o trem não chega que hora que o trem chega Maria Fumaça emperrou no meio do caminho uma paciência daquelas né e a gente às vezes acha que a culpa é da NTT né Aurélio às vezes a gente acha que a culpa é da NTT a culpa é do Aurélio Aurélio que apanha coitado foi representar a população da Nisso né queria com muito prazer passar a palavra ao Aurélio tive um contato outro dia com o diretor geral estava com o senador Alexandre Silveira e ele dizia que todos os todas as análises né começariam no dia 26 que a NTT estava envolvida com outras situações e os pedidos das autorizações passariam a ser analisados no dia 26 né se você tiver informações fale pra gente também Aurélio obrigado pela sua presença viu você tem a palavra bom dia a todos obrigado pelo convite a NTT agradece né essa oportunidade de de poder contribuir né com essa discussão tão importante atendendo ao pedido né do João Leite em relação às autorizações eu apurei aqui são 80 requerimentos né que foram feitos 27 já tem o contrato de adesão assinado e a partir da lei né 14273 o processo de autorização que era pelo Ministério da Infraestrutura passou a ser responsabilidade da agência tá o que eu consegui apurar lá com o gerente né de regulação e de projetos agora né nesse momento é que existe um processo de regulamentação dessa lei dentro da agência né que ainda não foi terminado ainda tá em processo de finalização então essa data né que o diretor passou eu não sei se foi de 26 de março eu não tenho ela como referência né o que me passaram é que ainda vai demorar mais uns 30 dias até conseguir fechar esse processo né de regulamentação da lei para que volte a análise dos fluxos de pedidos de autorização o que eu queria deixar aqui disponível para vocês é não sei se vocês conhecem no site da NTT tem todos esses pedidos lá num processo de consulta bem interessante que permite você identificar em que fase eles estão tá a partir do momento que começarem a andar de novo vai estar disponível né essas informações nesse site eu vou eu posso passar o link para o o chat aqui muito obrigado pode sim Aurélio por favor eu vou colocar no chat o link do site da NTT que tem inclusive os processos as etapas né que esses pedidos de autorização eles tem que seguir para tramitar dentro da agência tá então não sei se eu se eu atendi né a pergunta específica João Leite sim mas essa informação que eu trago para você assim da boca do forno tá sobre eu posso mudar de assunto falar sobre a questão segue por favor uma coisa importante que o João falou é que realmente o protagonismo da agência no transporte de passageiros ele é bem limitado né pelas próprias características dos contratos de concessão que foram assinados na época a NTT nem existia né nós herdamos esses contratos e pelo meu ponto de vista né o grande limitador de todas as ações que eu acompanhei nos últimos anos aqui como coordenador ou como fiscal né das tentativas de implementação do transporte de passageiros né de uma forma segura e sustentável esbarra pelo tema né dessa conversa de hoje que é justamente o financiamento né o embasamento financeiro pra dar suporte a esse tipo de investimento que no nosso entender é um investimento muito intenso né em termos de capital e que é o grande limitador de qualquer iniciativa né do transporte de passageiros pela questão da vamos dizer pela parte da agência desde 2011 a gente vem editando normas e regulamentos pra vamos dizer facilitar o acesso né de material rodante que não é das concessionárias do transporte roviário de cargas né na malha concedida né a gente tem 3695 depois a 4348 são resoluções né que foram editadas a mais recente é de 2020 né 5920 que regulamenta né essa entrada dos operadores independentes nas malhas concedidas né definição de direito de passagem né tudo dentro da norma e da nossa vamos dizer nossa nosso alcance né legal eu compartilho né a tristeza da da vamos dizer da extinção do transporte de passageiros ferroviários eu acho que a gente tem que recuperar eles mas a discussão tá muito mais no tema de hoje né que são os financiamentos né e sobre isso assim o que eu tenho a dizer é que assim na esfera federal tem conseguido algum êxito não pro passageiro né mas pra implantação de novas infraestruturas ferroviárias o subsídio cruzado nesse processo de prorrogação dos contratos de concessão existentes tá a gente já tem o da Roma Malha Paulista né assinado que gerou uma série de investimentos a gente assinou o da Vale né ano passado que tá promovendo a construção e o término né de novas ferrovias né na região nordeste e norte do país então assim o financiamento né que a esfera federal conseguiu foi dessa forma né o subsídio cruzado a partir dos contratos de prorrogação na esfera estadual a Havânia é a que tem mais condição né de falar sobre isso acho que o caminho vão ser as PPPs né porque justamente o capital necessário né pra você fazer um trem desses né se pagar né no universo de tempo né do projeto dele exige né um capital um capital que pra questão dos passageiros o poder público eu acho que vai ter que participar né apesar de que existem exemplos aqui em Minas né de trens turísticos que se auto sustentam né os trens da BVF no sul de Minas né eu tive a oportunidade de fazer a fiscalização neles né mês passado eles têm renda né compatível com o tipo de operação né que eles oferecem que é uma locomotiva a vapor né com uma capacidade com piso né muito leve uma condição de operação muito específica né eles conseguem renda suficiente né pra manter o trem numa qualidade bem interessante bem razoável eu tive a oportunidade de ver fiquei impressionado e a NTT ajuda até nesses aspectos né porque a gente quando faz a nossa fiscalização técnica a gente dá subsídios orientações e ajuda a manter a segurança da operação ferroviária né nesses trechos e e a outra questão assim a gente a agência tá muito ligada ao transporte de carga então nossos esforços são muito voltados pro transporte de carga inclusive com o operador de transporte multimodal né os próprios operadores ferroviários independentes tudo que chega pra mim aqui é voltado pra cá mas nós estamos de portas abertas pra trabalhar com o passageiro né o que hoje né a visão é que a agência impede não a agência ela no máximo ela avalia a questão da qualidade da segurança da operação dentro do que já existe né nesse modelo né do transporte ferroviário de cargas lembrando que a agência só regula esse transporte né os nossos contratos basicamente são pra operação ferroviária de cargas exceto a Vitória Minas que tem né no contrato previsto e acho que é por isso que ela mantém até hoje o trem de passageiros né ela mantém um trem de passageiros numa condição de operação de de nível excelente no meu vamos dizer no meu entendimento apesar que pouca gente aguenta andar de Belo Horizonte até Vitória mas ela tem um trabalho regional né uma importância regional né muito grande e é um estudo de caso que a gente tem que tem que desenvolver tem que trabalhar né porque é o modal rodoviário ferroviário e o aéreo também né que estão ali né disputando os passageiros né e o desejo de viagem das pessoas então assim a minha contribuição é essa agência ela é limitada na sua capacidade de fomentar e na sua capacidade de impedir né qualquer tipo de tráfego pelo contrário a gente quer mais é que as ferrovias prosperem né em todas as esferas né a gente tem uma malha muito rica aqui em Minas e que se integra né com o Nordeste integra com São Paulo é uma malha que foi muito é vamos dizer depreciada né nesses anos todos e e é uma luta constante né as concessionárias estão enfrentando processos né de adimplência contratual algumas estão com processos de caducidade né no Ministério da Infraestrutura a agência tem lutado com as ferramentas disponíveis para manter a malha e promover dentro do que ela pode né o transporte roviário tanto de cargas quanto de passageiros né então assim eu entendo que essa é a contribuição que eu consigo trazer na questão dos financiamentos né agora tem outros tipos de financiamentos que no transporte de carga que eu acho que a gente poderia trabalhar também que eu não sei se poderia contemplar algum trecho do transporte de passageiros viabilizando eles que são os pools de empresas né empresas interessadas no transporte de carga ferroviária viabilizando a questão da manutenção da via para que o transporte de passageiros prospere junto então a gente tem vários operadores de transporte multimodal aqui em Minas né de grande importância né Minas eu acho que tá sempre abaixo da expectativa em relação a esse tipo de investimento mas que poderiam tá se unindo né e viabilizando trechos né que operariam carga e levariam o transporte de passageiros juntos né eu acho que essa é a contribuição né que eu como coordenador de fiscalização e a agência tem nessa discussão dos financiamentos é isso aí João muito obrigado Aurélio a NTT tem um papel importante porque é numa social democracia representação da população por isso que a fiscalização da NTT é fundamental neste momento pra nós é muito importante mudar a maneira como vem sendo conduzida a utilização das linhas que pertencem a Minas Gerais ao povo brasileiro e tem impacto nos nossos municípios ao mesmo tempo que nós temos de alguma forma é a carga especialmente a carga de grãos transportada nós não conseguimos trazer o fertilizante dos portos nós não conseguimos por exemplo em regiões muito importantes de Minas Gerais como a zona da mata o Jequitonha onde nós perdemos as linhas nós precisamos efetivamente do acompanhamento nós sabemos que quando essas linhas foram retiradas nós não tínhamos agência ainda mas agora é fundamental o olhar da agência para esta questão eu não acredito sabe Aurélio e todos que estão ouvindo que por mais que as empresas se esforcem que elas iriam fazer um financiamento e competir com monopólios monopólios que não permitem o trem de passageiros monopólios que não permite outras cargas permite apenas o minério então isso é muito sério e é uma palavra assim de um cidadão que é deputado por enquanto e é um social-democrata da expectativa de que as agências reguladoras pensadas na social-democracia no parlamentarismo para uma representação mais forte da população cumpra não é esse esse chamado e a gente sabe sempre da grande pressão do empresariado do próprio governo em relações a questões mas nós temos cada vez mais dar força para as nossas agências para que elas efetivamente representem a população eu vi que o nosso carisma Luiz Otávio Portela da sociedade mineira de engenheiros ingressou na nossa sala indago ao nosso engenheiro se deseja fazer uso da palavra está sem microfone então Tomás está me avisando aqui sem microfone indago se alguém ainda deseja fazer uso da palavra eu queria agradecer a presença pois não André Tenuta Azevedo tem a palavra estão me escutando sim muito bem estão me escutando sim ok eu só eu queria fazer só as considerações finais e em função de algumas coisas que foram ditas aí pelos colegas que usaram o microfone especialmente essa questão do financiamento e eu vi o Aurelio da NTT dizendo que a questão não é tanto a autorização para a dificuldade não está na autorização para usar a linha de uma concessionária que a dificuldade está no financiamento da operação eu quero dizer que na minha experiência que tenho tentado já há décadas colocar trens de passageiro funcionando que não é exatamente no financiamento que está a dificuldade a dificuldade só para você ter uma ideia da linha Belvedere e Inhotim para não encumprir muita conversa nós já tivemos por três vezes por três momentos toda a questão financeira resolvida dos investimentos necessários das arrumações necessárias das estações necessárias do dinheiro da fluxo de caixa quem ia pôr o dinheiro quanto é que ia ter o retorno etc certo e nenhuma conseguiu vencer a burocracia nenhuma conseguiu vencer a indiferença governamental tá então essa quando você organiza financeiramente um projeto e você esbarra ali na dificuldade de autorizar aquilo ali toda aquela arrumação financeira que você fez ela se desfaz ela não fica montada um investidor que você organiza você convence que você trabalha ele ele não fica esperando décadas um projeto ser autorizado aquilo se desfaz entendeu é parte para outra então a questão não está no financiamento não a questão está no financiamento mas porque não se consegue autorizações aí você não tem financiamento você não consegue organizar a vida financeira de um negócio que não tem autorização certa certo então se a gente tivesse se a gente tivesse a questão das autorizações rodando tranquila como deveriam ser como estão nos contratos de financiamento nós teríamos outra realidade então jogar a culpa no financiamento não é verdade porque eu mesmo tenho experiência que várias vezes nós já tentamos no caso de Lavras por exemplo enfim é para todo lado isso tá e e essa questão que também essa que eu sempre bato é o seguinte as pessoas tem o costume de falar é muito como falar ah não o financiamento de um trem de passageiro é algo inalcançável aquelas coisas são todas muito caras é impossível bom o fato é o seguinte nada precisa começar com coisas espetaculares as coisas podem começar pequena tudo pode começar pequeno e ir crescendo certo agora se você quiser operações de um certo nível que são realmente espetaculares caríssimas etc é uma dificuldade financeira mas não precisa começar você mesmo o Aurelio mesmo citou o caso da BPF certo que tem lá operações singelas que se autossustentam e que não crescem porque não tem linha elas não crescem mais porque não tem linha certo então essa 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 desculpa de financiamento seu entrave ela não é verdade certo e eu queria eu queria lembrar o a questão da 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 NTT por exemplo que ela nem sempre está ajudando não mesmo as operações que já estão implantadas por exemplo houve um caso aí que o pessoal da própria BPF lá aqui do sul do Minas ficou desesperado que a NTT exigia a implantação do número 0800 para cada linha deles que era um negócio absolutamente desnecessário porque ninguém usa o 0800 hoje com o WhatsApp etc ninguém usa esse negócio isso ia implicar uma despesa para eles adicional absolutamente desnecessária era um número que não ia tocar número mas a NTT exigia que tivesse um 0800 e ficava inflexível naquilo ali certo então nem sempre as decisões da NTT aliás eu estou para ver as decisões da NTT que estejam do lado de alavancar as coisas de fazer as coisas acontecer em termos de ferrovia na verdade principalmente passageiro normalmente são exatamente no lado oposto de criar dificuldades e já que você tocou que vocês aí a sua agência o seu departamento faz a a inspeção do trem da Vale eu queria levantar um caso que está acontecendo no trem da Vale que a Vale está fechando o portão aqui em Belo Horizonte o trem está marcado para as 7h30 e chega 7h15 e ela fecha os portões ninguém entra mais quem chega entre 7h15 e 7h30 perde a viagem sem reembolso e tem que pegar caroneiro ou caroneiro aqueles caras que ficam na frente vendendo passagem em vans e não sei o que porque a Vale está fechando os portões com 15 minutos de antecedência eu mesmo já fui vítima disso o trem parado lá os guardas da Vale fechando o portão aqui o trem parado lá 15 minutos sem nada acontecer e aquele monte de gente aqui do lado de fora pelo amor de Deus me deixa entrar o trem ali parado eu só vou andar 20 metros no trem não pode ordens da Vale só pode só pode tem que fechar o portão com 7h15 com 15 minutos de antecedência onde no mundo inteiro se faz isso se o trem está marcado para 7h30 até 7h30 você pode entrar que fechem os portões a 7h30 e não é 7h15 quer dizer é um absurdo sem tamanho que só faz trabalhar contra o trem de passageiro eu já encontrei sabe o que aconteceu depois disso eu nunca mais viajei nesse trem da Vale sabe o que aconteceu com todas as pessoas que caíram nesse negócio de 15 minutos com antecedência fechar portão nunca mais viajaram no trem da Vale isso só vai diminuindo o interesse da população a demanda daqui a pouquinho ela vai criando situações porque daqui a pouco ela vai falar assim não tem mais demanda não tem mais demanda nós vamos ter que acabar com esse trem porque esse trem está inviável mas são coisinhas que ela vai criando dificuldades que ela vai criando por exemplo o trem agora só vem de Patinga até dois irmãos o que que adianta vir do Vale do Aço até dois irmãos nada porque se você até dois irmãos você está lascado você não tem saída de dois irmãos você vai fazer o que em dois irmãos entendeu então olhe bem vejam pelo lado do usuário não é pelo lado da concessionária só que vocês tem que ver essas coisas é o lado do usuário está sendo bem atendido está contente está trazendo mais gente para a ferrovia as ações que elas estão tomando as decisões que elas estão tomando e elas estão comunicando essas decisões a vocês então se vocês querem se envolver nisso vocês tem que se envolver nisso de fato pegar o trem e ir nele bancar o usuário porque sabe se não as coisas estão acontecendo lá vocês estão achando estão vivendo um mundo e o mundo real é outro eu estou falando esse negócio para o Arela aproveitando a oportunidade da presença dele agora só para finalizar também eu queria falar que essa peleja do pessoal do Vale do Paropeba do Trembão que o professor Toninho tem feito a ponte a principal ponte de ligação com eles ela é totalmente legítima o que o governo do estado fez o descaramento do que o governo do estado fez com aquela população pegar esse recurso de 400 milhões e dizer que ele vai também ser aplicado no metrô só até o Barreiro ele já tinha pego 1 bilhão e 200 que pertencia a diversas regiões de Minas Gerais e falou vai 1 bilhão e 200 para o metrô aí fecha um acordo com a Vale de mais 450 milhões esse dinheiro também vai para o metrô do Barreiro gente onde é que vai enfiar tanto dinheiro assim no metrô que está semi-pronto que está semi-pronto para atender um bairro de Belo Horizonte nem é para atender Brumadinho que gerou a tragédia onde foi gerada a tragédia não é para atender o Barreiro eu imagino que e olha que o evento não foi nem no Barreiro o Barreiro o evento foi lá em Brumadinho mas se atendeu o Barreiro tá bom gente eu tenho um pouco de lógica nas coisas que a gente as decisões que tome né então a região está perfeitamente correta em tomar essa atitude e de brigar por esse dinheiro esses 400 milhões que tem que ser direcionados a um trem metropolitano para atender que daria para atender até muito mais longe do que o Brumadinho certo com 400 milhões nós já fizemos nós já tínhamos feito estudos o pessoal da UFMG refez os estudos então você pode implantar e solucionar e atender essas regiões com muito menos recursos do que esses 400 milhões mas que esses 400 milhões não são nem fichinha para o luxuoso metrô do Barreiro que querem implantar então vamos ter um pouco de lógica o governo de Minas ele é totalmente ilógico nas decisões que ele toma práticas em relação a uso de recursos totalmente ilógico então eu agradeço a oportunidade de colocar essas observações aí para todo mundo e às vezes eu sou muito direto franco e sem rodeios para colocar as coisas quero que me desculpem também o meu objetivo é a gente ter a discussão em coisas práticas coisas que estão acontecendo não simplesmente ficar assim conversando sobre generalidades então eu agradeço a oportunidade e parabenizo aí todas as pessoas que falaram e especialmente o João Leite pela incansável luta e persistência aí trazer esse tema sempre a todo obrigado professor André Tenuta primeiro é importante dizer eu nascido em Belo Horizonte o Barreiro tem mais de 300 mil habitantes eu concordo plenamente em relação e nós nós estamos juntos nisso nós tínhamos subúrbio até Brumadinho perdemos tudo isso Brumadinho perdeu semana passada eu estava na Serra da Moeda e lutando e o governo do estado está liberando já recurso para recuperar a ligação com Brumadinho passando por piedade para o Peba então estava lá numa reunião lá na Serra da Moeda e nós estamos nessa luta para que Brumadinho seja atendido para que os turistas cheguem no Iotim mas é sempre bom a gente lembrar que o Barreiro é um é uma instituição não é e que mas concordo plenamente com o senhor não é ao invés do metrô a gente já podia ter tido um trem aí não é aos modos do subúrbio atendendo tanto a população do Barreiro quanto Sarzedo Ibirité Mário Campos Brumadinho nós teremos agora na antecipação da renovação da renovação da da MRS um terminal de cargas em Garapé e um trecho que nós combinamos que vai ter também passageiro de Garapé até São Joaquim de Bicas entrando na linha essa é a conversa nossa com a MRS mas professor doutor Zé Antônio Coutinho tem a palavra depois Aurélio falará né Aurélio vai ter a réplica viu André prepara aí hein doutor Coutinho tem a palavra abre aí o microfone por favor abre o microfone doutor Coutinho cadê a sua assistente aí abre o microfone o senhor tem que abrir o microfone cadê aquela assessora do senhor aí aquela assistente pronto aí ela vai abrir aí ainda não abriu agora sim está aberto pode pode falar deputado encerrando a minha participação eu quero é claro agradecer pela oportunidade que me dá elogiar pela sua liderança como sempre fazer com que palavras ouvidas hoje se tornem verdade dos nossos entendimentos em relação ao transporte ferroviário de passageiros é muito bom ouvir sempre a sinceridade do André Tenuta que conhece como poucos o assunto transporte ferroviário de passageiros e fala o que eu diria da nossa verdade brasileira para não dizer a verdade mineira dos fatos é importante conhecer isso para quem não conhece é importante que todos os envolvidos assumam as suas responsabilidades independente de cargos que ocupam quero cumprimentar a Vânia pelos seus conhecimentos pela sua liderança e falar a Vânia amiga que ela não perca o seu interesse que ela leve para o cargo de superintendente de transporte ferroviário da secretaria a verdade mineira dos fatos tenha todo um desdobramento da fortalecido por essa verdade junto aos órgãos envolvidos inclusive a própria a NTT que tem muita força no processo de forma deputado que nós temos que reconhecer que a sua liderança a da Vânia os conhecimentos de ilustres amigos que aqui falaram tornam o processo mais do que valorizado mas fortalecido por um interesse superior leve-se avante a sua liderança é fundamental a da Vânia também e os amigos que aqui falaram não percam a sua vontade sejam persistentes e tem um amigo aqui também quem deseja ver êxito em todo esse trabalho em todo esse esforço principalmente procurando valorizar a nossa engenharia através da comissão técnica de transporte da nossa sociedade mineira de engenheiros eu tomo a liberdade deputado de lhe sugerir que tendo em vista a importância desta reunião deste seminário do dia 6 que a Vânia mencionou que após o dia 6 comande novamente uma audiência pública da Assembleia da comissão extraordinária pró-ferrovias para avaliar os resultados desta reunião que vai envolver inúmeras autoridades que tem força no assunto agradeço pelo convite me colocam inteiro dispor para as próximas os próximos eventos vamos dizer assim um grande abraço Deus abençoe a todos no seu trabalho obrigado mais uma vez muito obrigado doutor Coutinho agora o bambu vai gemer vamos passar a palavra para o Aurélio da NTT até rima está vendo estou sorrindo doutor João é pelo é porque assim eu acho que importante essa conversa porque o debate é justamente a gente ver os pontos de vista diferentes eu compartilho muito da indignação do André só que eu como estou dentro da agência tenho uma visão vamos dizer a visão da agência uma visão um pouco distinta dessa em relação em relação em relação especificamente àqueles pontos que ele levantou a BPF para mim como coordenador de Minas eu considero ela como uma iniciativa muito louvável eu trato ela com muito cuidado se eu posso usar essa palavra sem ser tendencioso mas a questão é que como agência reguladora a gente tem que observar o cumprimento da legislação então o fato dela ter sido chamada a atenção para essa questão do 0800 que gerou um desconforto gerou um monte de problema autuação é uma determinação vamos dizer legal que precisava ser cumprida e ela se adequou ela cumpriu conseguiu vencer essa dificuldade e todas as consequências desse processo nós dentro da área ferroviária e a parte de passageiro dentro da agência aí eu vou vamos dizer tentar ser bem sucinto o passageiro ferroviário ele sempre teve uma posição muito vamos dizer desconsiderada dentro da agência foi de várias superintendências ela passeou por várias superintendências e agora aportou definitivamente na superintendência do transporte ferroviário então a gente está podendo trabalhar com o viés ferroviário antes era parte só fiscalização de passageiros autorização de viagens e agora não está tudo concentrado na ferrovia na superintendência de ferrovias então eu espero que você em algum momento possa acolher o depoimento do próprio pessoal da BPF a gente tem atuado muito em parceria com eles a gente tem buscado soluções para viabilizar não inviabilizar a questão do transporte dessas iniciativas nós firmamos termos de ajustamento de conduta para resolver essa questão do 0800 nós temos várias iniciativas e várias parcerias que eu posso até dizer com a BPF para que essas iniciativas prosperem então eu fico até triste de ouvir isso mas a gente tem se esforçado muito principalmente aqui a coordenação de Minas Gerais para que essas iniciativas prosperem eu não posso dizer pelo Brasil inteiro porque são várias regionais é uma agência de amplitude nacional em relação a questão do trem de passageiros da Vitória Minas a gente está enfrentando a questão da vamos dizer da impossibilidade do trânsito de pessoas naqueles locais onde estão ameaçados por barragens isso tem gerado restrições do trem de passageiros eu acredito que seja isso que esteja acontecendo e isso está impedindo de fazer o transporte completo até Belo Horizonte claro que a Vale também não faz muita questão o foco dela é o transporte de carro mas está sendo proposto até construir uma variante para ver se sai desses limites dessas áreas de risco por causa do rompimento das barragens o problema que ela mesmo criou isso tem sido discutido mas não na minha esfera isso é discutido em outra esfera lá em Brasil em relação a essa questão da oferta no contrato de prorrogação da Vale do Rio Doce na Vitória Minas existe a previsão de implementar um segundo par de trens então hoje a gente tem um par por dia eles vão ter que implementar eu não sei a partir de qual ano um segundo par de trens de passageiros e em termos de operação de transporte interregional esse trem eu acho que é o exemplo que a gente tem do que funciona melhor o outro é Carajás mas ele opera não numa frequência diária ele tem um intervalo de um dia para o outro então eu acho que a gente tem que valorizar essa experiência e tentar identificar o que ela é viável ou não em outras ações nossas então André eu realmente compartilho eu acho que a agência tem o papel dela o que eu posso dizer é que no nível da fiscalização são poucas as iniciativas que chegam para a gente fazer abertura de tráfego os processos não chegam aqui por vários motivos que estão vamos dizer dentro do que você falou da burocracia mas o esforço da agência e não só da agência do ministério da infraestrutura é de gerar legislações que facilitem isso então eu citei a primeira de 2011 teve outra em 2014 uma outra agora em 2020 então e esse processo de autorizações isso tudo é para facilitar justamente esse acesso da infraestrutura ferroviária e a agência ela é muito vamos dizer ela é muito restringida pela legislação que a gente tem disponível então a gente não consegue fugir do que está previsto nos contratos e do que está definido em leis e é isso que o executivo tem feito ele tem promovido a abertura e leis que a gente vai poder atuar de forma mais harmônica com a sociedade num tempo que não é o ideal que eu também não gostaria que demorasse tanto mas eu vejo como positiva as iniciativas da agência da agência não do próprio executivo determinando regras que a agência possa atuar de forma mais mais apropriada com o desejo da sociedade eu não vou fazer eu não tenho uma análise política econômica sobre a questão eu só posso transmitir para vocês a minha experiência aqui de fiscal da unidade de Minas Gerais então João não teve briga não não teve discussão é assim é mais uma questão de esclarecer pontos de vista diferentes eu queria que o bambu gemesse mas não gemia deixa eu te falar deixa eu te perguntar uma coisa Aurélio dentro da colocação do André nós temos uma temos duas questões ou três né que suscitam a terceira questão aí que é a seguinte bom tem um trem que sai lá de de Vitória lá e vem Vila Velha vem para Belo Horizonte mas para em dois irmãos tem um trem que sai de Belo Horizonte e vai lá para para o Espírito Santo esse sai da estação central de Belo Horizonte não sai de dois irmãos sai da estação central quer dizer tem risco para chegar em Belo Horizonte e não tem risco para sair de Belo Horizonte e para sair de Belo Horizonte 15 minutos antes do horário fecha o portão ora quer dizer essas são as duas questões tem alguma coisa errada aí a barragem é a barragem Aurélio ela só rompe quando vem para Belo Horizonte quando sai de Belo Horizonte não rompe tem alguma coisa errada aí né você tem que gemer o bambu com essa vale e nós vamos apoiar e a outra coisa é a seguinte eles estão obrigados a NTT aprovou a antecipação da renovação deles para mais 40 anos tem um lado de cons da União e eles disseram para nós que ia ter mais um par de trens quando até hoje nada e ainda só vem até dois irmãos e fecha o portão 15 minutos antes eu espero assim uma uma resposta contundente da da nossa representação que se chama NTT a NTT me representa representa o André representa todos nós representa a população que chega 15 minutos antes da saída de um trem e o trem está lá e o portão fecha isso é uma indignidade não é? a gente sente isso e depois essa conversa aí está muito ruim de um trem vir só até dois irmãos mas sai de Belo Horizonte não é? qual o risco de qual barragem? pelo professor Tenuta as de risco mesmo estão a 3, 5, 6 qualquer momento acaba porque é a maravilha e vargem grande um e dois e o trem abandonado está montante dessas barragens então eu queria fazer essa solicitação vou pedir o professor Humberto consultor dessa comissão para que faça requerimentos pedindo a vocês da NTT para que fiscalizem essa situação levantada pelo André Tenuta de nas duas questões do trem e também quando é que virão os pares de trem que essa empresa e a gente fica feliz que ganhe muito dinheiro com a exportação de minério está ganhando um dinheirão mas faz de boba a população de Minas Gerais é inaceitável isso está acontecendo eu que queria te pedir Aurélio celeridade sabe? porque eu fico assim muito ansioso já fico querendo ligar para o procurador federal mas eu como eu sou social-democrata eu acredito muito na agência reguladora de acabar com isso amanhã chegou lá na estação tem que embarcar não é quero que você ponha aquele colete bonito seu da NTT e vá para lá não é e põe o povo para dentro pelo amor de Deus Ara então por favor Aurélio faça isso viu é um pedido representando a população de Minas Gerais André foi muito bom ele ter falado isso a gente não está sabendo que está acontecendo isso não estamos sabendo que está chegando só em dois irmãos isso é um absurdo não é e até hoje não ter os pares de trens combinado nós perdemos muita coisa a gente queria trem noturno e eles foram nhen 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 tudo bem carregue o minério leva o minério para o porto ganha o dinheiro deles mas respeita em Minas Gerais não é e eu conto com a NTT para nos representar vou aguardar o retorno seu mas a gente não vai aceitar isso não Aurélio se você quiser até me chame no dia eu quero ir lá eu não tenho colete não mas eu vou lá ver a sua atuação pedir a TV Assembleia que está transmitindo para o Estado grande parte do Estado de Minas Gerais para o Vale do Aço nesse momento as pessoas estão assistindo a nossa TV é muito competente o sinal está em vários em quase 400 municípios e a gente quer falar bem da representação da nossa população que é a NTT gente muito obrigado nós estamos chegando aqui no final peço então para o professor Humberto para que elabore esses requerimentos e eu queria agradecer muito esse tempo aqui o Márcio meu assessor está aqui inclusive corrigindo alguns nomes eu não faria essa audiência essa reunião sem o Márcio aqui sem o professor Humberto também o Júlio operador do Zoom Júlio está ali Júlio operando o Zoom para a gente colocando todo mundo aqui a Flávia na assessoria de imprensa a Flávia lá gente bacana o Ricardo repórter fotográfico estava por aqui aí está ali daqui a pouco as fotos estarão todas aí na página da Assembleia lmg.gov.br as fotos do Ricardo o Heitor repórter cinematográfico está ali o Heitor mandando as nossas imagens para o estado de Minas Gerais vocês vão poder depois ver reprise também o Yuri auxiliar de câmera está lá o jovem o Daniel operador de som está lá também com a gente agradecer também a Daniele da TV Assembleia está ali desde o início está conosco também Damares Félix Damares é assessora do bloco Luiz Humberto Carneiro aqui na Assembleia Legislativa o bloco do governo do estado e jornalista e correspondente de guerra já pensaram uma coisa dessa e de Itabira viu Aurélio ela está com a caneta dela e a caneta dela é impressionante viu então ela é de Itabira onde passa o trem de passageiros não sei se ela pega esse trem agradecer o Menotti o Rômulo a Débora o Alisson o Zezé o Samuel todos aqui nos ajudando está cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a abertura da ata e encerra os trabalhos a abertura da ata a abertura da ata a abertura da ata a abertura da ata